Oi, gente! Hoje eu vou gravar pra vocês como nos velhos tempos, no quarto, só eu e o violão, do jeito que vocês gostam. E eu vou cantar a música Ao Vivo e a Cores, que é uma música que eu sei que vocês gostam também muito. Então não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de me seguir lá no Instagram, que é arrobasofia. Eu sempre peço sugestão de música por lá. Então, vamos lá! E aí, por que você não sai daí e vem aqui? Pode invadir, pode chegar, pode ficar no meu quarto, no meu abraço apertado. Duvido que cê vai querer ir embora, não apavora. Depois, amor, a gente vai fazendo hora e eu não aguento mais. Eu não aguento mais. A tela fria desse celular, só ver sua foto não vai me esquentar. Amar você de longe é tão ruim, te quero ao vivo e a Cores aqui, aqui, aqui. Por que você não sai daí e vem aqui? Pode invadir, pode chegar, pode ficar no meu quarto, no meu abraço apertado. Duvido que cê vai querer ir embora, não apavora. Depois, amor, a gente vai fazendo hora e eu não aguento mais. Eu não aguento mais. A tela fria desse celular, só ver sua foto não vai me esquentar. Amar você de longe é tão ruim, te quero ao vivo e a Cores aqui, aqui, aqui. Então sai daí, sai daí, vem aqui, vem invadir, invadir o meu quarto, no meu abraço, no meu abraço apertado. Então sai daí, sai daí, vem aqui, vem invadir, invadir o meu quarto, no meu abraço, no meu abraço. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais olhar pra tela fria desse celular, só ver sua foto não vai me esquentar. Amar você de longe é tão ruim, te quero ao vivo e a Cores aqui, aqui, aqui. Amar você de longe é tão ruim, te quero ao vivo e a Cores aqui, 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 aqui.